Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Alexandre na área, melhores momentos compilados. Bom, isso daqui é de um canal que, além de eu não conhecer, é um canal que está começando agora. O cara, ele fez o contato comigo, ele botou lá até no último vídeo que eu fiz, né? Eu esqueci qual que foi agora, mas ele colocou no comentário. Eu achei interessante porque, poxa, eu não lembro de alguém ter feito algum compilado meu assim tão grande. Tem 11 minutos o vídeo. Então eu vou dar uma chance para o cara aqui, até cheguei a colocar na comunidade lá perguntando se o pessoal queria, eu vi que teve bastante gente pedindo. Então eu vou começar agora vendo como é que foi essa minha vergonha de fazer esses vídeos aí, os meus micos e, enfim, vai ter muita coisa que eu vou ver aqui que eu vou ficar com vergonha. Mas vamos ver aquele mesmo esquema, beleza? Ih, rapaz. Bom, o nome do canal que eu esqueci de falar, mano, eu não sei se eu vou saber pronunciar o nome desse canal, não. Mas é Funk Orange Cat. Eu não sei se é funk ou funk, mas eu fiquei com dúvida. Pô, é funk de baile funk ou é funk de... Eu não sei, cara, eu não sei. Eu vou falar funk que é melhor. Eu não sei em inglês não, caralho. Sou brasileiro, porra. Calma, cara. Então agora deixa um celular bem esperto para ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia. Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Para vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai ladar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem relação, sem demora. Bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu. Não sei se eu diminuo também um pouquinho, mas tá aí. Caraca, você é antigo, hein? Pronto. Show de bola. Opa, quer dizer, show de bola. Eu não lembro de ter falado isso não, esse daí é o Alexandre de outra dimensão. É o Alexandre de outra dimensão, com certeza, esse nome foi eu. Aham, sei. Aqui vai dar ruim. Mano, esse é o antigo também, hein? Eu vou usar essa bomba de... Esse foi onde eu joguei, mano. Eu não lembro onde eu joguei esse daí. Foi no YouTube também? Caraca, bicho. Eita, peraí. Ele está de costa, vou aproveitar. Que demais. Ai, que delícia. Esse Alexandre aí está meio estranho, hein? Bom, negão, joga sem tapa... O quê? Tamo pau. O quê? Joga sem tamo pau. Merda. Arthur Oliveira Soares, Alexandre, já viu um anime do Comico... O quê? Ai, merda. O anime do Comico... Não, cara, sabe o que é o zoado? É que quando você ouve assim por fora, você meio que entende o que o cara está falando. Mas só que na hora que eu estava lendo, eu não entendi. Eu tive que ler para poder entender o que o cara estava falando, tá ligado? Mas ouvindo assim, eu fiquei... Pô, mano, caraca, eu sou muito burro. Como é que eu não entendi isso na hora, cara? É verdade. Mano, eu sou muito feio. Se você tiver se revirando Nabucu no Pico, já. É, podia ser até a pica reta do... Picareta. Esse Alexandre aí desse outro universo é meio baitudo, hein? Isso não, é picareta o que eu quis dizer. É sério, é picareta. Picareta. Picareta, caraca. Aham, sei. Eu acho que meu pinto nessa hora ia estar lá no rabo. Assim, ia adiantar tanto que ia sair pela bunda. Meu Deus, você falou muita merda. Caraca. Esse daí, se eu não me engano, é do... Foi qual canal? Acho que era do Falar de Tudo, né? Daquele do Bear Girls lá. Caraca, bizarro, caraca. Eu falei muita merda, meu Deus. Quer dizer, às vezes não. Se você coça a bunda com a Black Shark. Eu coço, pô. Só que você parou de vir aqui em casa, então... Você tem que vir aqui em casa pra você ficar D4 pra eu poder coçar a sua bunda com a minha Black Shark. Gente, desculpa, cara. Na moral. Mano, você deve me dar uma vergonha, cara. O irmão se pegou muito mal, cara. Meu... Você só percebeu agora? Ah. Tá, e aí? Ai, meu Deus. Tá. Tem um quadro ali que aparece um pinto? O Zóio Brisado escreveu o seguinte... Olha... Faz um react sobre a minha pica. Te amo, Douglas Sola. Esse é viado. Isso daí, esse vídeo aí, foi respondendo aos inscritos... Não, inscritos não. Respondendo aos haters. Cara, eu tava... Eu tava com quantos inscritos na época? Eu acho que eu estava... Pô, cara, eu tava no início. Eu tava com 6 mil inscritos, mano. Eu quando mandaram um vídeo do Douglas Sola lá do negócio dele fazendo... Trote, né? Que assim... Pô, mano. Teve até gente que falou nos comentários... Caraca, esse cara parece que nunca teve ênfase, que não sei o quê. Não curte trote, pá. E não sei o quê. Mano, eu curtia trote. Eu gostava. Se eu falar pra vocês que eu nunca fiz um trote, realmente eu não tive infância. Quando eu era pequeno, eu ia na campainha da vizinha lá, que eu acho que era a única vizinha que tinha a campainha lá, no lugar onde eu morava, no morro lá. E eu ia lá, tocava e saia voado. Aí eu ficava de longe olhando ela, com cara de taxa, morria de rir. Mas eu era criança. E, pô, o que ele fez foi o quê? Foi tipo um... Um trote ligando pro trabalho das pessoas. Eu particularmente não gostei, porque eu fiquei imaginando, pô, vai que ele liga pra um trabalho, que o negócio é sério lá e o cara tem que prestar atenção. E aí ele vai, liga pro cara lá, o cara de repente já tá estressado, ele estressa mais ainda o cara fazendo um trote. Enfim, teve gente que gostou? Teve, beleza, pá. Eu me expressei mal, eu reconheço que eu poderia ter falado coisa melhor, eu chamei o cara até de idiota, e, mano, eu não tinha muita papada nenhuma na época. Se eu tivesse que falar, chamar o cara de burro, idiota, imbecil, eu falava mesmo. Só que hoje eu não sou mais assim, tá ligado? E eu reconheço que nessa parte eu errei. Mas, cara, eu não sou obrigado a gostar disso, entendeu? E, mano, tem o que teve de hate, meu Deus do céu. Cara, eu acho que eu tive mais deslike nesse vídeo do que eu imaginei na minha vida. Eu tive muito mais deslike do que like. Entendeu? Caraca. E aí os caras entrando, fala, tu tá ferrado agora, meu irmão. Só não vai te divulgar negativamente, tu vai perder teu canal, tu vai morrer. Que isso, gente? Aí eu tive que fazer, respondendo de um jeito. Foi o primeiro e último respondendo de um jeito que eu fiz. É doideira, meu irmão. Por isso que a Black Shark eu tive que... Eu acho que nesse vídeo eu nem mostrei a Black Shark, porque eu não precisou. Porque se eu mostrasse, mano, sei lá, ia ter muita... O tubarão acho que ia explodir de gordo. Sei lá. Ah, e final... É, FNAF 4. É, FNAF 4. E eu jogando FNAF ainda, mano. Putz, que o parado. Eu estou nesse momento estático, olhando apenas para a tela do PC. Não que eu acredite no que você acabou de falar, mas não vou arriscar, né? Aham. Sei. Não. Ih, já era. Boa turma. Eu vou comer tudo. E morreu. Ai, caraca. Desculpa, mano. É que o barulho foi muito alto aqui. Me assustei. Muito viado. Eu não sei o que dizer, mas desculpa pelo grito. Desculpa não, gente. Esse cara grita muito, hein? Se o Alexandre desse universo é muito baitolado, hein? O que é isso? Ah, esse bônus... Ah, esse bônus... Ah, esse bônus... Viacho, mano. Ai vai, alguém manda esse sonho. Ai, caraca. Ih, rapá. Entrou alguém no armário. Não foi o pico, não, né? Pelo amor de Deus. Mano, que vergonha. Meu Deus. Eu tinha falado desse daí. Acho que foi no terceiro. Olhando isso aí, cara. Mano. Caralho. Caiu tudo. Ai, cara. Só acontece comigo essa merda, mano. Mano, eu já perdi as contas de quantas vezes essa merda que eu não chamo hoje, mano. Tisquei o paral. Macho alfa de verdade. Ó. Dança Winx versão funk. É verdade. É verdade. Só macho. Só cabra macho. Não é fácil conciliar a vida de agente do FBI com a de YouTuber. Não é fácil conciliar a vida de agente do FBI com o YouTube. E pra quem não sabe, a sigla FBI significa... Fundação Brasileira de... Espertinhos. Então, eu gosto pra caramba dessa personagem. Gostou, né? Gostou, né? Aquele vídeo lá do canal do... Não, não é do site. Sacanagem. Ah, esses aí são museus de inovação. Ai, cara. Me enrola o que eu tô falando. O link desse vídeo estará na descrição do vídeo pra vocês. O link desse vídeo estará na descrição do vídeo, meu Deus. E aí? Algum minuto aí que é... Mano, tu é gay. Tu tá ficando tudo. Então aproveita essa super... Então aproveita essa super... Porra. Então aproveita... Caraca. Então aproveita essa super porra. Como assim, cara? 10 aulas já adicionadas. Ih, senão... Com 110 aulas. Caraca. Ai, cara. É muito difícil gravar comercial. Meu Deus. Eu sou enrolado pra caraca. Além disso, o curso... Caraca. Além disso, o curso possui a garantia de 7 dias... Caraca. Caraca. Negócio difícil, rapaz. Além disso, o curso possui 7 dias de garantia, certificado... Caraca. Caraca. Oh, merda. Certificado, grupo exclusivo... Caraca. Ai. Além disso... Além disso... Além disso, o curso possui 7 dias gra... Caraca. Que merda. Além disso... Pô, mano, ainda tem um carro aí. Pô, que saco. Então clique no primeiro link da descrição Que tá aqui, beleza? Pra você poder falar Deixar meu cabelo assim de novo Então não perca tempo, clique no primeiro link Da descrição pra você poder falar Com alguns dos alunos Os alunos, os alunos que vão assinar Então clique no primeiro link da descrição e fale com a equipe deles Tá Então não perca tempo e clique no link Caraca Além de você aprender o seu japonês Seu japonês O curso ele está com O curso está com uma super promoção E além disso, além de você aprender a falar japonês Pra onde... Caraca, que droga O curso ele está com uma super promoção E além de você aprender o japonês pra você Caraca O curso está com uma super pro... O curso está com uma super promoção E você... Caraca, mano Toda hora me perca no que eu quero falar, droga Aprenda japonês Vergonha E galera, eu estarei trazendo pra vocês agora o vídeo do Dois e meia que saiu esses dias aí Eu estava ansioso de esperar o vídeo dele Porque cara, eu adoro, como eu já falei Cara, sempre tem uma merda de um cachorro latindo na hora que eu começo a falar Eu estarei vendo mais um vídeo do curso, né Caraca, eu estava com essas merda E mano, eu espero que realmente eles venham pra ficar Mas aí sempre tem um brasileiro, dois ou três ou quase todos, né Que vem com aquele amor, com aquele ódio do bem Por assim dizer, né Enfim, achando que vão fazer alguma diferença Vamos dar uma lacrada pra ver se eles, né Enfim Falei, mano, tu é gay Ele falou, mano, tu é gay Eu falei, não, tu é gay, tu que deixa E eu espero que vocês tenham curtido as minhas opiniões E também o... Nossa É corona, não Eu tenho que ser honesto com vocês Esse filme eu nunca vi, tá bom Eu sei que é de um bicho lá Eu gostava desse cinema Eu estava lá na sala Eu estarei vendo esse vídeo aí Bom, eu tenho que ser honesto com vocês Esse filme do Megamente eu nunca vi Tá bom Eu não lembro Não Isso, Negão Gente, eu fiz esse movimento aqui Enfim, né Acho que é melhor eu repetir E tu já sabe o esquema Ai, caraca, de novo Ai, cara, isso daí é o pior que acontece Esse é o pior Caraca, mano Não pode, só acontece quando eu tô vendo o vídeo Que porcaria, mano É, realmente, Alexandre Concordo contigo O que é jogo do Flamengo, essa merda? Essa merda era Aí, ó Que merda, mano Pô, mano Olha o cara gritando no fundo Ridículo, mano Ridículo Ai, papai Ganhou merda nenhuma Ficar soltando fogos nessa merda Pra time de futebol Que nem sabe quem eles são, mano É verdade Nem sabe quem eles são É verdade Por isso que você é bravo Gostou gastando dinheiro com fogos É verdade É verdade Isso é palhaçado Que pará Pô, bando de retardado nessa merda Putz, desviou a cara Nossa Dá Dá pra continuar? Eu acho que dá Desculpa aí, pessoal Eu tive que parar Porque sessão de fogos aqui Por causa de jogo de futebol É sacanagem Mas vamos continuar aqui Continua aí Caraca Ai, mano Na moral Esse dia A Black Shark Ficou com vontade Difícil De largar o aço É difícil Bora ver esse vídeo aqui Porque eu acho muito maneiro Esses compilados Que usam aí De lunes e tal Usando de uma coisa Que enfim Depois eu falo Cara, acho que eu já Me rolei Me rolei Ativa o sininho Olha E se você é novo Ou nova no canal Gente, que homem gostoso Não, não foi recuso Tá bom Que jeito Já sabe, né A Black Shark Do A gente, negão Não Tem que botar O nosso querido e amado Wender Bezerra O cara que doba O nosso querido e amado Goku Estará É Caraca O que eu falei? Caraca É uma merda Quando isso acontece Tá Petsu Pá, 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 pá Puts, cara Me perdi É Tá Ô, me Dá uma sugada Aqui na minha Olha ali Opa Caraca, muito bom Caraca, muito bom Cara, gostei, gostei do compilado. Ficou muito bom. Caraca, mano. Muita nostalgia mesmo. Caraca, o pessoal da live que tá falando. Muita nostalgia. Até essa íntima que ele botou no final. Que era antes dessa que eu tenho hoje. Também deu uma nostalgia do caraca. Mano. Caraca, ele botou os vídeos de lá. De antigamente. Até respondendo ao jeito. Caraca, que maneiro. Caraca, eu gostei, cara. Eu até me inscrevi no canal dele já. Antes de entrar, eu já fiz isso. Só pra praxe mesmo pra vocês verem. Eu já botei meu like aqui. Já deixei inscrito aqui no canal dele. Tá? Mano, muito bom. Tá de parabéns, tá? Gostei. Muito obrigado pela homenagem. Isso daí eu vejo como uma homenagem pra mim, tá? E, mano. Pô, ia ser maneiro que você fizesse também. Sei lá, cara. Se quiser, não sei. Fazer o compilado das melhores risadas. Não sei. Pô, cara. Tem que nem falar. Cara, eu gosto muito da tua risada. Não sei o quê, pá. E tem muita risada que até eu, quando eu revejo o vídeo, eu rio com a minha risada. Tá ligado? Então, sei lá. Enfim. Eu achei interessante. Muito maneiro, cara. Eu gostei. Tá bom? Foi muito bom, tá? É isso aí, mano. Eu espero que você cresça aí no teu canal. Que você consiga aí, sei lá, engajar no YouTube. Não sei se você tá fazendo isso por hobby ou simplesmente porque você quis fazer mesmo por homenagem. De qualquer forma, eu espero que você tenha sucesso aí. Beleza, cara? Muito obrigado, tá? Quero deixar um agradecimento aí a todos que são membros do canal. Que tem me ajudado diretamente aí no YouTube, tá bom? Muito obrigado aí por vocês estarem me apoiando, apoiando o meu trabalho. O pessoal da Twitch também tá me apoiando também. Muito obrigado. Não só a Twitch, não só os membros, mas eu falo também para todos. Não fosse por vocês aí, não existia canal do Alexandre na área. Então, mano, muito obrigado. De coração mesmo, ó. Tamo junto. É essa parada aí. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Só aguardem mais vídeos. Vocês já sabem como é que faz. Deixem nos comentários outros vídeos que vocês querem que eu assista com vocês. E aquele que tiver mais like, eu quiser. É o que eu estou aí vendo, tá bom? Então é isso. Até a próxima. E valeu. Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Alexandre e Maria. A espada dele é a terceira. E é o melhor que você faz. E é o melhor que você faz.